Pessoal, o vídeo de hoje é rapidinho, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês, tem a mesma receita desse estojo aí, é aquele que é de borboleta, tá? Eu só vim mostrar que esse aqui eu fiz diferente aqui dentro, ó, aquele outro é costurado aqui e ele não remove. Esse aqui sim, eu coloquei um botãozinho de pressão, ó, que esse botãozinho com imã, ó, encostou, ele já fica grudado. Que tem a sua opção da pessoa quiser tirar de dentro também, ó. O que tem de diferente é isso, mas a receita, o molde é a mesma coisa, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Compartilhe, curte, se inscreva, que se você não é inscrito, vai fazer um, porque tem a receita aí pra você fazer. Prontinho. Obrigada por ter assistido esse pequeno vídeo e até o próximo.